Olá meus amores! Boa noite! Domingo, dia 13 de março, melhor dia 12 de março, dia 13 a outra. Acabei de chegar da rua e o marido quer fazer um lanchinho rápido. Então, o que eu resolvi fazer? Pão de forma com queijo e presunto. Tipo uma pizza, né? Mas de pão de forma. Então, vamos lá. Meu queijo tá aqui, tá? Fatiado em mussarela, tá bom? Orégano, o molho de tomate e o pão de forma, tá? Podem fazer também com pão integral, mas no momento não tem. Eu vou usar essa assadeira aqui, tá bom? Pequenininha, porque é só pra nós dois mesmo. E eu untei ela com manteiga e agora vamos fazer a nossa pizza de pão do suco. Vou botar essa parte aqui. Vou pegar o pão. Vou colocar aqui. E eu esqueci de pegar... Ah, não, a faca tá aqui. Coloquei. Aqui só vai dar duas fatias de pão. E eu vou cortar meu pãozinho aqui assim, tá? Pra poder dar aqui nas laterais. Vamos colocar aqui nas laterais. Tá dando pra ver, bonitinho? Então, pronto. Vamos continuar cortando nosso pão de forno. Um lanche super fácil, super rápido de se fazer. Vou colocar a outra banda aqui. Então, eu usei aqui três fatias de pão de forno. Uma pizza pequena. E agora eu esqueci de pegar a colher. Ah, eu tô gravando sozinha, tá? Ele foi comprar um refrigerante ali. Mas, Luiz, você não tá de dieta. Refrigerante? E aí, Kiko. Bom, vou botar, passar aqui meu molho. Tá? Esse aqui é o parmegiana que eu gosto. Então, eu sempre tenho em casa molho de tomate, molho pronto. E eu gosto muito de uma parmegiana. Ou a bolonhesa. Então, bastante molho. Minha pizza. De pão de forma. Bastante molho. Passou o molho. Vamos pro queijo e pro presunto. Eu vou botar primeiro o presunto, depois eu boto o queijo por cima, tá? Então, vamos lá. Bom, como eu compro o presunto inteiro, eu não vou dizer a vocês quantas gramas tem aqui, tá? Eu fatiei o presunto. Que eu compro ele inteiro, tá? Eu compro mais ou menos um quilo de presunto aqui pra casa, pra durar um mês. Que o povo aqui come presunto. Então, a gente vai montando assim. Tá? E vamos agora por queijo mussarela. Boto aqui. E eu cortei as fatias do queijo igual a minha cara. Umas grossas, outras finas. Ah, e esse queijo, ele... Ele queda tudo. Fazendo assim. E vai montando a bagaça, tá? Vai. Vou botar mais queijinho aqui, assim. Vou botar logo o resto do queijo todo, que o queijo de margem sempre é bom. Você desligou o ventilador? Por quê? Eu vou colocar mais molho de tomate por cima. Porque eu sou dessas. Tá? Dá uma espalhadinha com a colher. Vai ficar mais gostoso. E agora vai o orégano. Orégano. Amor, faz com carinho, viu? Claro que é com carinho. Oxi. Quando é que eu não faço comida com amor aqui? E agora vamos levar ao forno. Lanche pronto. Acabou de sair do forno. E agora eu vou cortar. Olha, gente, como ficou minha pizza de pão de forma. E agora eu vou... Cortar. Cortou só um tomatinho. Vai ficar mais gostoso. Ó, bonito. Corta, meu filho. Me desapega. Amor, eu quero comer. Tá pronto, amor? Não sei. Ó. E ficou assim. Ó. Ó esse queijo. E agora vamos lanchar. Espero que vocês gostem de mais um vídeo. Deixa eu alimentar meu digníssimo ali. Porque senão ele vai morrer de fome. Eu já ia comer, amor. Calma, amor. Aqui, menina, minha pizza de pão de forma. Vamos até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Fui. 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 E aí, menina, minha pizza de pão de forma.